Não vai, pode, pode ir. Não vai mais essa corrida aí. Boa! Isso. Boa porra. Ô, Dioguinho, deixa eu te falar, quando eu pegar a bola ali, você pode fazer essas corridas por terra de lateral. Se der pra tocar, eu vou tocar. Se não der, pelo menos você tá puxando.